Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho aqui sobre Overwatch. Nos últimos tempos, nos últimos meses, a gente tá discutindo bastante sobre balanceamento de heróis, sobre mudanças em habilidades. A gente teve mudanças na D.Va, muito recente, e também aquela grande mudança na Mercy, que é assunto até hoje. E não adianta, galera. O Overwatch, por ser um jogo competitivo, ele vai sofrer mudanças de tempos em tempos, não tem como a gente evitar. A equipe de Overwatch tá sempre mudando os heróis pra mudar a dinâmica das partidas. Às vezes você tem um meta de times que vão usar uma compdive, a gente já teve meta que a gente teve triple tank. Então isso vai mudar, o jogo vai mudar porque tem um competitivo ativo. Então o que resta é a gente ver as mudanças e se adaptar a elas. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje, mais uma mudança que a gente vai ter no Overwatch. E vamos ter uma mudança em um suporte do jogo de novo. Nesse caso, agora vai ser na Ana. A gente especula que o próximo herói do Overwatch seja um suporte, porque o jogo tá carente disso. Essas mudanças na Mercy modificaram bastante o jogo. Basicamente, agora a Mercy é um pick 100% certo. Nas partidas, você é obrigado a pegar ela, senão você perde o jogo. E o Jeff Kaplan, então, fez um post no fórum oficial, começou a conversar com a galera. E primeiramente, ele tava conversando sobre a Mercy. Dizendo que a Mercy tava sofrendo ainda modificações, porque eles não encontraram ainda o jeito ideal dela ficar. Eles acham ainda que ela tá muito forte, tá desequilibrada nos games. Então eles querem modificar ainda, pra deixar ela perfeita. E nesse papo que vai, papo que vem, um jogador perguntou o seguinte. Ele perguntou se a Ana teria alguma chance de receber algum buff antes da Mercy ser considerada toda balanceada. Antes da Mercy estar perfeita, no caso. Jeff Kaplan respondeu dizendo que eles estão, sim, modificando a Ana. Tá confirmado pelo Jeff Kaplan que eles estão aumentando o dano da Ana. Ele disse que eles estão testando internamente. E ele comenta que na noite passada, eles chamaram o pessoal que eles têm um grupo, né, de Masters e Gun Masters, Pro Players, que testam os heróis pra eles. E eles disseram que gostaram da Ana como ela tá agora, com o dano aumentado. Ele falou que isso provavelmente vai entrar no PTR em breve, essa mudança na Ana. Ele disse que não lembra exatamente o número que o Jeff Goodman, que é o cara que cuida dos reworks, que cuida das mudanças do meta. Ele disse que provavelmente, ele não lembra muito bem, mas o aumento do dano foi pra 70. Eu tenho uma tabela aqui da Ana, do rifle biótico dela, e você pode ver que o dano que a Ana dá é 60. Então, seguindo a lógica de que o Jeff falou, eles aumentaram o dano da Ana em 10 pra 70, que é uma grande coisa. Eu não sei se vocês lembram, quando o Soldado 76 recebeu uma mudança no dano, eles aumentaram o dano de 10 pra 12. Cada tiro do Soldado dava 10, e depois dava 12, e isso colocou ele no meta vários meses, deixando o Soldado um dos heróis mais fortes do jogo, por causa de 2 de dano. Imagina agora a Ana, que eles aumentaram de 60 pra 70. Ela não cura mais, agora é um sniper matador. Agora a questão fica, o Jeff falou que aumentou o dano, mas será que esse aumento de dano vai ser aplicado somente na arma quando você atacar um inimigo? Será que esse dano também não vai refletir no healing dela, quando você atirar nos aliados? Eu acho que não, eu acho que ele aumentou só o dano que ela dá em inimigos. Eu acho que o healing continua em 75, eu acho que não vai aumentar por 85, mas vamos esperar chegar no PTR. Aí a gente faz um vídeo explicando certinho e exatamente o que aconteceu. Mas por hora, fiquem sabendo que a Ana vai receber um buff em breve no PTR e já tá confirmado pelo Jeff. O aumento vai ser mais ou menos de 10 de dano, porém ele não sabe exatamente, até ele comentou aqui no post, que ele não sabe exatamente quanto que o Jeff colocou lá na Ana. Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e também se inscreva aqui na central pra não perder os próximos vídeos do canal, galera. E ative o sininho de notificação, assim você vai saber sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no canal de Overwatch e também de outros jogos. Lembrando, galera, a gente tem várias redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho